Será que é possível vocês fazerem um dueto aqui? Porque ele é super legal, super lindo, né? Tá, sim, claro que sim. Vou dar meu microfone a você, men. Ah, sim. WandaVoz! War! Qual seria o War? WandaVoz! Edvox, Banda Popolis e Geo, Bex e Fino. Vai, amor! Como é que é, rapaziada? Let's Rock Reggae! Geoferi, Edvox, na veia! Geo, Geo, vocalista da Bex e Fino Tirando onda Sou o Sebastião do Parque Oio! Como dessa? Cadê a Bahia? Oio! Oio! Pavilhão 4, aí, Ró! Albertinho, toda rapaz, ela curtindo aí no PLB Edvox, Banda Popoli Como é que é, Bahia? Acero oio! Oio, oio, oio Acero 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 And that fall away, not every rave is war Isso é o war War Eu vou te dar a ideia assim, ó, assim, ó 500 anos de nosso...